Uma vez eu vi um homem de Deus que ele diz o seguinte, uma pessoa diz o seguinte, se ele tivesse só meia hora e fosse dito que ele ia pregar, se ele tivesse só meia hora, ele disse que ia aproveitar aquela meia hora para orar, ia abrir a Bíblia e Deus iria usá-lo. Ia falar com Deus, entendeu? Então nós estamos orando para que haja uma mudança na atitude de todos, né, concernente a importância de orar, orar, orar e orar. Agora, essa caminhada é uma caminhada onde nos espera a tribulação. Na Bíblia, e a gente não tem que ter receio, né? Até porque Jesus, ele disse sobre isso, ele sofreu, os demais sofreram, mas eles têm uma atitude, eles têm uma capacidade. E é muito interessante, eu estava falando que eu vi um pouco parte de um filme que fala de um explorador do século passado, se não me engano em inglês, que foi fazer um trabalho na Amazônia, imagina, século, início do século passado. E eu estava analisando como é que aquele homem enfrentou, ele enfrentou oposição, não acreditavam nele, ele teve que se ausentar da família, ele teve vários percalços. por uma coisa bem, assim, temporal, né, existencial, uma ambição de ser um explorador. Ele conseguiu notoriedade, e depois ele voltou, e depois voltou o filho dele com ele, e desapareceram, morreram, por uma coisa que ele julgou muito importante, e outros julgam importante. Imagine, mas comparado com a glória que nos foi revelada, né, tanto que em Coríntios diz o quê? Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são, mas nas coisas que se não veem que são eternas. né, e tudo que nós sofremos não dá para comparar com o que vamos receber, mas que faz parte, faz. Se tem uma coisa que é no beabá do evangelho, a gente tem que saber, né, é que os apóstolos, a igreja, ela normalmente é maltratada e perseguida, porque, por várias razões, uma das razões que nós não somos do mundo, a outra razão nós já estudamos isso é a qualidade da nossa vida. O cristão, ele é luz, ele é sal, né, então o nosso estilo de vida incomoda quem não nasceu de novo. Então, quer dizer, não tem ilusão, ele nunca falou, você vai aceitar Jesus e não vai ter nenhum problema, isso é mentira. isso é, o evangelho não é isso. Agora, promete coragem, graça, sabedoria, né. Então, a gente precisa entender o seguinte, qualquer pessoa que for, que quiser fazer a diferença, tem que estar pronto a sofrer. Paulo dizia, ele chamava dos restos das aflições de Cristo. Outra parte, ele diz, né, recebemos não somente a graça de crer, mas também de padecer. Isso é normal, se isso não acontecer, será que estamos mesmo no caminho, será que estamos agradando a Deus mesmo? Amém? Mas muitas são as tribulações, mas o Senhor livra de todas, né. Então, vamos, eu acho que é a Didi, né, é a Didi? Didi, voa aí, igual a Carol ali naquela, naquela, naquele cantinho ali, e aí. Gostaríamos de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, da boas-vindas a todos os pastores, missionários, todos os dirigentes, todos os irmãos que estão aqui no templo, nas casas, nos acompanhando, e como o nosso reverendo aqui citou no livro de Atos, nós vemos, vimos aqui a oração, a evangelização, mas também uma outra característica que nós vemos na igreja primitiva, ali no livro de Atos, registrada no livro de Atos, são as perseguições. Então, quando eles foram salvos, libertos em Cristo Jesus, o cenário ali pregado por Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Jesus, ele disse que teria vida, vida com abundância, com alegria, mas que iriam padecer, que iriam sofrer perseguições. Antes da gente entrar aqui no livro de Atos, vou convidar os irmãos a abrirem ali no livro de João, no capítulo 15, versículo 18, diz assim, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Ou seja, Jesus, ele fala aqui para os discípulos, que por que que eles vão ser perseguidos? Porque eles já não estão mais no contexto do mundo, eles foram arrancados do contexto do mundo e agora, com essa transformação, esse novo estilo de vida que o mundo, ele não aceita, eles vão ser perseguidos. Então, quando a gente olha para a igreja primitiva, olha ali para o livro de Atos, que registra os 30 primeiros anos da igreja, nós vemos que eles eram felizes, eles eram constantes, eles eram alegres, mas eles sofriam perseguições. Também lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 28, diz assim, E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Ou seja, Jesus, ele diz que agora, uma vez que a gente aceita ele, se rende a Jesus, nós recebemos muitas famílias, como nosso reverendo citou aqui, recebemos mães, muitas mães, irmãos, irmãs, mas tudo casas, temos casas em diversas partes do Brasil e do mundo, mas tudo com perseguições. E a definição de perseguição, segundo a Aurélio, o dicionário Aurélio, significa ato ou efeito de perseguir. E também dentro disso, a definição de padecer, significa ser afligido, atormentado, martirizado por, sofrer, suportar, aguentar. Então, tudo isso, nós vemos que ali a igreja primitiva, tanto os apóstolos, quanto os irmãos da igreja, eles passaram por isso. Por isso que eu e você, uma vez que somos formados dentro desse ministério, através do nosso reverendo, pelo Espírito Santo, nós não podemos querer algo diferente. Então, assim como a igreja primitiva, assim como ali os apóstolos, os irmãos, eles padeceram, eles eram afligidos, eles eram atormentados por causa do Evangelho. Eu, você, nós, meus irmãos, nós não podemos querer um tratamento diferente. Não podemos esperar algo diferente do mundo. Nós vamos ser perseguidos. E lá no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 29, ali Pedro e os apóstolos, eles tinham sido presos e depois que eles são soltos ali, olha o que que ele vai responder, olha o que eles vão responder para as autoridades, porque eles foram proibidos em falar no nome do Senhor. Atos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Então, Pedro ali e os apóstolos, eles estavam sendo, pelas autoridades, proibidos de falar nesse Jesus. Mas aí, Pedro e os apóstolos, com aquela convicção, como o nosso reverendo tem formado a nossa mente aqui, de sermos convictos naquilo que acreditamos, que é a verdade, o Evangelho, que liberta, que transforma, que sara, que cura, que renova, que traz de volta. Então, esse Evangelho, eles tinham convicção disso, eles eram convictos nessa missão, que o Senhor Jesus chamou eles, mas eles iriam padecer. E Pedro, diante das autoridades, ele fala, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, você, meu irmão, que está nos assistindo agora, está em casa, está aqui, está ouvindo, não pode aceitar quando um síndico fala que não pode realizar o projeto Jesus em sua casa. Fala lá na casa, não pode, não pode ter o culto, vai fazer muito barulho, aqui as pessoas não gostam. Não, você tem que se levantar como Pedro e os apóstolos. Como que Pedro e os apóstolos iriam responder para esse síndico? Ah, não, então tá bom, então a gente vai fazer em outro lugar, vamos só se reunir na igreja. Não, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. Também outro, dentro de tantas passagens, o tempo já está correndo. Ali, Atos capítulo 9, Jesus ali, ele, Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus, e aí depois, Ananias não queria ir lá orar por ele, mas Deus ali, o Senhor dá um encorajamento ali, Jesus dá um encorajamento para ele ir lá orar por Saulo, e aí olha o que que o Senhor vai falar para Ananias a respeito de Saulo. Então, diz assim, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, Saulo ali, ele foi salvo, foi transformado, os olhos dele foram abertos, os olhos dele foi abertos para a verdade, mas para fazer o quê? Só ficar com aquilo que ele recebeu? Não, para levar, mas ele também iria padecer. Então, na igreja primitiva, no livro de ato, nós não vemos que eles prometem uma vida fácil. Nosso reverendo, ele tem falado ao longo desses anos, um cristianismo de açúcar. chove, aí a pessoa não quer vir para a igreja porque choveu, ah, eu não vou hoje, né? Ou então se conforma. Estamos nessa pandemia, mas nós temos voltado aos poucos aos cultos. Aí a pessoa se conforma, ah, tem um culto online em casa, então vou ficar em casa. E não faz um esforço para vir ao templo. Então, nós temos sido formados pelo nosso reverendo para ser cristãos convictos naquilo que acreditamos. Aleluia! E ali também, em Atos, no capítulo 7, a gente volta só um pouquinho, ali vemos o primeiro mártir da igreja que foi Estevão. E eles eram tão convictos naquilo que eles acreditavam que se fosse necessário dar a vida, eles davam, como foi o caso de Estevão. Estevão ali foi selecionado pela igreja, pelos irmãos ali, para servir as mesas, está trabalhando ali, mas ele também era cheio do Espírito Santo, ele era um evangelista e Estevão ali estava evangelizando e olha o que vai acontecer com Estevão. Ele foi bem recebido ali por todos que estavam vindo ele. Não, ele não foi bem recebido. Olha o que aconteceu com ele. No versículo 58, expulsando-o da cidade, o apedrejavam e as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado e tendo dito isto, adormeceu. Então, a convicção deles era tão forte na igreja primitiva que se necessário fosse entregar a sua vida, dar a sua vida em favor da verdade pelo evangelho, eles faziam isso como foi aqui no caso de Estevão e também mais à frente lá no versículo, no capítulo 12, nós também vemos Tiago. Então, a igreja primitiva era uma igreja resolvida com o evangelho. Ela levava o evangelho independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer perseguição. E assim como mostra as orações no livro de Atos dos Apóstolos, também mostra as perseguições. Então, toda a glória que se experimentou na igreja primitiva, tudo foi também com perseguições. E nós não vemos diferente nesse ministério. Desde que Deus chamou o nosso reverendo em 1985, nós vemos a grande história desse ministério, mas também o nosso reverendo enfrentou muitas perseguições para que hoje cada um de nós estivéssemos aqui. Então, vira para o irmão que está no celular e fala assim, meu irmão, não espere tratamento bom de ninguém, porque você vai sofrer perseguições. Os irmãos que estão em casa, vocês vão sofrer perseguições. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Gostaria de louvar a Deus pela vida do senhor. Se o senhor... Essa... Muito obrigado. Então, é muito importante que o nosso líder, Jesus, ele nos chama, nos dá a missão e diz o que nos espera. E diz o que nos espera aqui. E depois o que nos espera lá na glória. Vocês vejam que Estevão, que foi citado, ele é perseguido, ele é caluniado, ele é condenado à morte pelos homens. Mas ele está cheio do Espírito Santo, então ele vai perdoar aquelas pessoas, vai pedir a Deus para não imputar aquele pecado e vai para a glória. Quer dizer, às vezes as pessoas pensam em ser pregadores, mas às vezes a pessoa imagina pregador, um púlpito para pregar, um polvo para ouvir, um gabinete. Quer dizer, pode ter tudo isso, mas a essência da missão não é isso. Nós devemos estar aqui na mão de Deus para ir para qualquer cidade do mundo, onde não tem um púlpito, onde não tem nenhum tipo de conforto e como eles pregar em qualquer lugar. E estarmos dispostos a sermos rejeitados, maltratados, porque são partes que muitas das vezes não se presta atenção. tem uma parte do livro de Tessalonicenses que fala, Paulo fala, vocês viram como nós fomos maltratados. Às vezes a pessoa não quer ver o maltrato, quer ver só a recepção boa, o milagre que aconteceu e tudo mais. Mas é um pacote completo. Então, algo muito importante que temos que ter, aquela igreja, eles estavam dispostos a qualquer sacrifício. Ó Deus, nós estamos aqui hoje, que esse ponto seja um ponto para ficar marcado dentro da nossa alma, dentro da nossa mente. Porque tu tens colocado no nosso coração uma aspiração de ser a igreja como a igreja primitiva nos últimos tempos. Amém? Então, atenção pastores, atenção pastores, atenção missionários. Não vão gritar de, ai meu Deus. Pode orar a Deus, mas receio das batalhas, não. Porque senão não entendemos nada da mensagem. Ou então lemos aquilo que achamos que é confortável, né, e outras coisas não queremos ler. E a Bíblia fala sobre tudo isso. Vamos trazer os nossos pastores aí para comentar um pouco essa parte aí. Pastor Ailton. Entra na... Aleluia, glórias a Deus, reverendo. Mais uma vez, quero louvar a Deus pela sua vida. Como é importante todos nós entendermos que o chamado que a gente recebeu do Senhor Jesus para fazer a vontade dele, para pregar o Evangelho, não foi um chamado para a gente ficar na moleza, não. Então, foi lido aqui na palavra, não é? No Evangelho de São Marcos, o capítulo de número 10, versículo de número 30. Que não receba já no presente século. Ele prometeu que já receberíamos. Cem vezes mais. Agora, com perseguições. Durante o ministério de Jesus, e foram de três anos, como Jesus foi perseguido? Quais foram os pecados de Jesus? Só faziam bem. Quais foram as coisas que Jesus praticou para trazer males às pessoas? Nenhuma. Só coisas boas. Deu vista a cegos. Curou leprosos. Ressuscitou mortos. Alimentou multidão. Mas teve perseguições. Então, ele, Jesus, foi modelo e exemplo para todos nós. Reconhecimento aqui neste planeta, não teremos. Agora, do Senhor, aleluia, receberemos a gloriosa coroa de bênçãos e vitórias. Do Senhor, galardão, do Senhor, tudo do Senhor, se fizermos a vontade do Senhor. Diante de tudo isso, eu repito aquilo que já falei desde quando me entreguei para este ministério de tempo integral. Estou pronto, meu Deus, eis-me aqui, aonde me mandar irei, independentemente de perseguições. Estarei sempre junto com o nosso líder, nosso reverendo, para fazer a vontade do Senhor. E as perseguições, simplesmente, vão confirmar a nossa chamada. Aleluia. Glórias a Deus. É muito legal você ver o pastor Ailton se expressando e falando, né? Então, a história do pastor Ailton, cada um tem uma história, né? A história dele é que quando ele se tornou um seguidor de Jesus, foi de todo o coração, né? Toda a fase dele, de juventude, na Assembleia de Deus antes de primavera. E sempre servindo, sempre servindo, né? Fez uma brilhante carreira também na marinha, né? Tendo alcançado o posto de mar e guerra, tá entendendo? Aleluia. Mas a maior alegria do pastor, ainda que seja bonita a carreira militar, né? Mas ele sempre demonstrou um grande amor pelo Senhor e fazer a obra de Deus, como está hoje lá em Pinda, fazendo junto com a pastora Neuza, né? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, o que é que nós desejamos? Que o Espírito Santo venha impregnar dentro de cada um de nós, correto? Essa grande verdade de sermos perseguidos. Sofremos, né? Você sabe, isso na Bíblia era e foi uma questão extremamente resolvida. Completamente resolvida. Deixe-me pegar aqui uma passagem e mostra no total. Eu queria pregar em primeiro lugar, Tiago, capítulo 1, que diz, no versículo 2, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações. Então, a vida cristã, ela nunca vai isentar a gente de passar por uma série de coisas. Poderíamos trazer à nossa memória aquela travessia do mar da Galiléia. Vocês se lembram? Ali estava Jesus no barco. Ali estavam aqueles que foram muito especiais. Tiago, Pedro, João e outros. E daqui a pouco o vento vai sacudir aquele barco. As águas vão entrar. Mas Jesus estava lá e... Quer dizer, nós estamos com Jesus no nosso coração, mas vamos passar por situações. A igreja primitiva tinha isso bem claro. Bem claro. Agora, tudo aquilo que se passa, Deus vai revelar alguma coisa a mais. No barco, quantas pregações já fizemos, já ouvimos, eles viram o poder de Deus se manifestar quando passaram por aquela dificuldade. Quem é que está vendo o poder de Deus se manifestar agora nessa pandemia? Não, cadê o pessoal? Porventura, alguma coisa lhes faltou? Hein? Olha a irmã Graça ali. Irmã Graça, a gente tem que dar um livro a ela hoje ali. Vocês tem que... Olha aí. Oi? Conversa aí com quem está a falar. Deus abençoou muito na pandemia. Então, o cristão, ele tem que estar pronto para passar por qualquer situação, sabendo que ele vai ficar melhor. Vai aprender mais. Mas lá no caso, os discípulos, eles aprenderam que devem, de fato, exercer uma fé grande no Senhor diante de qualquer coisa. Então, olha para o irmão que está do teu lado, você não pode se mostrar frouxo. Você tem que partir para dentro. Você tem que partir para dentro. Senão, a gente não vai avançar. Senão, você não vai crescer. Porque Jesus os repreende, depois que repreende o vento e o mar, eles se admiram e perguntam quem é este? Quem é este? Olha, uma das coisas que a gente observa na nossa vida cristã, é como ele vai se revelando de glória em glória cada fase. Deem uma olhada para este ex-cinema. Isso foi um cinema. Meus amados, eu, quando era criança, não sei se 12 anos, mais ou menos, acho que era 12, 13, eu assisti filme nesse lugar aqui. Da minha época, a gente gostava do bang-bang. A gente gostava do chum de espada, né? Hércules, sanção, massístico, aquela coisa. Cadê o pessoal mais antigo aí? Reinaldo também? Reinaldo também? Gente, lá naquele cinema, tinha aquela, não, era o cinema de Gramacho, o cinema do Gramacho. Né? Quer dizer, quantas vezes Deus olhou para mim sentado? E eu nem estava olhando para Deus, mas Ele estava olhando para mim. E dizendo assim, um dia vou transformar esse local no meu santuário. Vai ter um altar e vou te constituir, pregador. Mas eu não sabia. E era uma época complicada, porque para entrar no cinema, tu tinha que dribrar os presbíteros e os diáconos. Porque eu não podia ir no cinema. E a tela era aqui. Não, tinha que dribrar. Aí teve medo, você sai do cinema e já tem um diácono te esperando na porta. Foi pro cinema. Ai, coitada da tradição, né gente? Sim, eu não me lembrei agora. Vem na memória. Porque eu não podia cinema, não podia futebol, não podia uma série de coisas, só Jesus, né? Mas Deus já sabia que nos levantaria com uma mensagem dEle para libertar, para transformar. E transformaria esse lugar. É para a gente pensar como Deus nos acompanha, né? Deus te acompanhou. Deus está te acompanhando. Então, essa relação com Deus é de tanta confiança, que qualquer coisa que Ele permita, porque eu já citei a questão do barco, Ele que convida aqueles homens a irem para o outro lado. Então, nós fomos chamados para com Jesus atravessar também para o outro lado. Então, nós precisamos confiar de que Ele está conosco, que está nos guiando. E qualquer coisa que Ele permita, é para nos aprimorar. Então, fala assim, os cristãos na igreja primitiva, eles eram bem resolvidos. Vocês se lembram lá de Filipos, quando Paulo, depois que expulsa aquele demônio, ele é preso com o companheiro Silas? Ele é preso. Ele só fez o bem, mas foi preso. Mas não foi só preso, né? Ele teve açoite. O chicote, o açoite romano, tinha aquelas tirinhas que cortavam a carne. E ele, olhando para Jesus e sofrendo aquilo. Resolveu fazer um culto à meia-noite. Resolveu louvar o Senhor e a oração. E o que foi que aconteceu? Quem quer ver coisas maiores assim? Pastores, missionários que estão prontos para essa nova fase. Você está pronto? Vamos perguntar, você está pronta para a nova fase? Para o novo campo? Onde Deus vai exaltar, mas vai antes de provar? Hein? Bom, com os discípulos aprendemos uma coisa, né? Apesar da falta de fé deles, mas eles não bobearam, né? Chamaram a pessoa certa. Então, se você, qualquer que seja a situação, chame pelo Senhor. Clame pelo Senhor. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração nesse momento? Porque eu queria pedir para o pastor, quero pedir para o pastor Eli Moura, fazer uma oração, para que o Senhor venha capacitar os homens e mulheres que Deus já chamou e vai chamar, para uma nova fase de missão. Que quando ameaçados, não vão se intimidar e não vão devolver ameaça também, não, né? Jesus, quando ameaçado, não ameaçava, quando injuriado, não injurava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, nós precisamos de um revestimento para esse novo momento. Aí, daqui a pouco aparece aí, vai para a cidade tal da África. Vamos ter que ir, gente. Está pronto, pastor Anderson? Olha lá. Está pronto, pastor Miranda? Pastor Evandro? Está pronto? As pastoras missionárias? Olha o que vocês estão falando. Olha, porque o negócio vai ser grande, hein? Olha, olha, olha. Tem cidades aí que nós estamos orando e Deus vai apontar que, meu Deus do céu. Vamos pedir aí, cadê o pastor Eli, né? Pode fazer a oração, pastor. Senhor, meu Deus do céu. Oh, Deus do céu. Te agradecemos, meu Pai, por este dia maravilhoso. Te louvamos pela vida do nosso reverendo. Por mais desse seminário do livro de atos, meu Pai. Te louvamos por tudo que temos ouvido e aprendido até aqui. As advertências do Senhor para conosco. Meu Deus, e agora te suplicamos, meu Pai. Por aqueles que o Senhor já tem chamado e há de chamar, oh Deus. Deus, para a Tua obra no Brasil e no mundo, Senhor. Meu Deus, que possamos ter a convicção de que o Senhor está conosco, meu Pai. E a Tua palavra já nos adverte, meu Pai, sobre as perseguições, sobre as dificuldades que poderemos enfrentar, mas que jamais venhamos olhar, oh Deus, para situações adversas. Mas que possamos, oh Pai, estar olhando para a Tua palavra, confiar na Tua palavra e reconhecer que o Senhor está conosco na pessoa do Teu Espírito. Eu te louvo pela vida do nosso reverendo, que tem nos levado, oh Deus, a fazer como está na Tua palavra, que tem nos levado a ter uma convicção da verdade, convicção da Tua presença conosco, na presença, na pessoa do Teu Espírito. Continua abençoando cada pastor, cada missionário, cada missionária em Ribalabaxéia, revela o nosso reverendo, aquelas cidades, aqueles países, Pai, onde precisa, meu Deus, de um missionário, de um pastor, meu Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Aquele que for enviado, aquele que for chamado e enviado, meu Pai, esteja convicto da Tua presença, Senhor. Pai, louvamos a Ti por este seminário, meu Pai. Não nos deixe olhar para um lado ou para o outro, mas possamos sempre olhar para a Tua palavra, Senhor, que já nos advertiu. Tudo está na Tua palavra e nos ajuda a compreender, a entender, oh Deus, que o que passamos aqui, as aflições, as perseguições, não são para comparar com o rimandarabaxéia, com a glória, que em nós há de ser revelada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podês assentar. Eu vou pedir para o pastor Anderson. Pastor Anderson, vai ali para aquele cantinho ali. Cantinho da verdade. Glória a Deus. Dentro dessa busca de completa identificação com a igreja primitiva, qual igreja das igrejas que você quer acentuar algumas peculiaridades. Glória a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Sempre reconhecemos a presença do Espírito Santo. E a gente quer convidar os irmãos a abrirem, por favor, no livro de Atos, capítulo 17. Nós temos ouvido, desde 1985, quando o nosso reverendo assumiu, que faremos dessa igreja uma potência missionária e evangelística. E a igreja realmente se tornou. Tivemos aqui pela manhã, uma aula tremenda, o pastor Miranda sendo usado por Deus, e mostrando as viagens do apóstolo São Paulo, abrindo, usado pelo Espírito Santo, trabalhos missionários. E aqui no capítulo 17 de Atos, nós encontramos e vamos tentar reforçar um pouco com vocês a respeito da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, né? O nosso reverendo aos sábados, né? Tem feito orações pedindo a Deus à direita do barco. Onde é que o Senhor quer abrir uma nova frente missionária? Né? Onde abrir uma nova frente missionária? E a igreja primitiva não foi diferente disso. O que nós fazemos hoje é reflexo daquilo que eles viveram lá atrás. Então, aquilo que eles faziam, o nosso reverendo tem feito e tem nos levado a acreditar nessas verdades. E aqui no capítulo 17, o apóstolo São Paulo, ele estava dentro da segunda viagem missionária e chegou na cidade de Tessalônica. Vamos ler, por favor? E é interessante que a missionária Didi agora falou sobre as perseguições. E nessa igreja, na abertura desse novo trabalho missionário, teve também perseguições, né? De uma maneira muito intensa, ao ponto do apóstolo São Paulo ter que sair fugido, né? Correndo da cidade por causa da perseguição. No capítulo 17, versículo 1, diz assim, E passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram até Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles e por três sábados, arrasoando com eles com base nas... base nas escrituras. Versículo 3, Expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que eu vos prego é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntando-se com Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos, religiosos, e não poucas mulheres, o quê? Influentes. Versículo 5, Mas os judeus que não criam, movidos de inveja, tomaram alguns vagabundos perversos, da pior espécie, e ajuntando o povo, eles alvoroçaram toda a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuraram tirar-os para fora diante do povo. Então, o Espírito Santo, no capítulo 17, traz isso para nós, a abertura de novas igrejas, de novos trabalhos missionários. E aqui em Tessalônica, agora nós vamos abrir lá, no livro de 1ª Tessalonicenses, capítulo 2, abra sua Bíblia, porque tudo que está nas cartas, está inserido dentro do livro de Atos. O livro de Atos, conta a história dos 30 primeiros anos da igreja, e tudo que nós encontramos, carta aos coríntios, carta aos irmãos que estavam em Éfeso, em Tessalônica, e assim por diante, está tudo inserido no livro de Atos. Então, em 1ª Tessalonicenses, capítulo 2, todos acharam? 1ª Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos destacar, Um ponto interessante, que o pastor Miranda já trouxe, hoje pela manhã, a obra missionária, sendo feita, por alguém que é integral, e a continuidade dessa obra, sendo feita, por todos aqueles que se convertem, numa localidade. É interessante, desculpe o pastor, é interessante o Espírito Santo, o magnífico, o extraordinário, professor, mestre. Uma das leis da didática, é a lei da repetição. E o Senhor é mestre nisso. A Bíblia é um livro que repete. Por quê? Porque nós, pecadores, temos uma tendência ao esquecimento. ou então, uma compreensão superficial. E com a repetição, se algo não ficou muito bem entendido, aí vem uma oportunidade de entender. Se entendeu, assimilou, então aquilo ali vai ganhar uma força muito grande. Muito maior. Por isso que o pastor, de vez em quando, como o pastor Miranda já tocou, já tocou, mas tem que, e agora o Senhor orientou para você tocar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, isso é muito importante. Como o nosso reverendo, vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, né? O apóstolo São Paulo já dizia, não me canso de escrever as mesmas coisas, porque isso traz segurança para nós, né? Então, então aqui, em 1ª Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, então lá em Atos, nós encontramos, dentro da segunda viagem missionária, o apóstolo São Paulo, entrando na cidade tessalônica. Aqui ele permaneceu por, cerca de três semanas, né? E por três sábados, ele ia na sinagoga debater, pregar, convencer as pessoas, que Jesus era o Cristo, não pela ideia dele, mas pelas escrituras. Então, ele entrava no ninho, e ali ele expunha Cristo. Ele entrava no meio daqueles, que se garantiam no judaísmo, que se garantiam na tradição religiosa, e tentava pelo Espírito Santo, trazer o maior número de pessoas a Cristo. E isso foi acontecendo. Como nós vimos lá, judeus, gregos, e mulheres se converteram. Sim ou não? Três sábados. Dá para imaginar, uma igreja, surgindo, em três reuniões, numa localidade? Em três cultos. De repente, você, em umas férias, vai para um determinado país ou estado, e em três sábados, você pode deixar lá, uma igreja fundada. Você vai no aspecto de um lazer, você vai no aspecto de trabalho, você vai no aspecto, seja qual for, mas em três sábados, o homem deixou uma igreja lá, pelo Espírito Santo, né? E agora, essa igreja, que era uma continuidade da igreja primitiva, porque quando se fala da igreja em Tessalônica, é a igreja primitiva, agora em Tessalônica. Amém? E trazendo para nós, hoje é muito interessante, nós estamos ali, pastor Ailton, lá na região de Pinda, é a igreja do Gramacho, em Pinda, é a igreja do Gramacho, em Lima Duarte, é a igreja do Gramacho, em Brasília, é a igreja do Gramacho, em Osasco, então é a igreja primitiva, numa outra localidade, mas a visão é a mesma, o trabalho é o mesmo, a pregação é a mesma. Aqui no capítulo 2, no versículo 13, diz assim, Por isso também damos graças a Deus, sem cessar, porque havendo recebido de nós, a palavra da pregação, de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Isso sempre me chamou muita atenção, porque, a pregação que Paulo fazia, era uma pregação cristocêntrica, e a pregação cristocêntrica, o pregador, sempre vai acreditar, que um coração será alcançado, nós sabemos que tem perseguições, nós sabemos que tem rejeições, sim ou não? Mas um coração vai ser alcançado, o meu foi um dia, o seu também foi um dia, amém? O nosso coração foi alcançado, mas alguém teve que pregar Cristo. Então Paulo pregou, e é interessante que os irmãos, que agora são chamados de irmãos em Tessalônica, eles receberam a palavra como, palavra de Deus, não como palavra de homens. Com licença, é o que está acontecendo aqui agora, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então nós devemos, pedir que o Espírito Santo nos ajude. você já pensou que revolução, pastor Ricardo, que revolução, pastor Ricardo está ali, está ali, que revolução, se todos discípulos, todos que estão, demonstrar interesse, em atos 2, depois já ter feito atos 1, se todos receberem isso como palavra de Deus, ninguém vai ser mais a mesma pessoa. Porque quando Deus dá uma palavra, a pessoa vai agir, vai receber a energia necessária para agir conforme aquela palavra. Moisés, quando ele recebe a palavra, ele volta no Egito, ele volta onde, ele teve um suposto fracasso. Moisés, mas mediante aquela palavra de Deus, ele vai ao Egito, e se torna o grande libertador. Sempre alguma coisa começa quando você leva a sério a palavra de Deus. Não é simplesmente, eu ouvi uma pregação, eu ouvi assim, assim, assado. Não, nós estamos abrindo a palavra de Deus. Quer dizer, o pastor Anderson, com muita propriedade, abriu o livro. Não é pastor? Tem um sorriso bonito. O pastor Anderson, ele abriu o livro. É o livro que fala. O livro inspirado. Então, o meu apelo, pastores, vamos orar para que todos, nós não podemos ser mais os mesmos. Nós não podemos ser mais a mesma igreja, temos que ser melhor. Amém? Um ministério melhor. Homens dispostos a ouvir a voz de Deus, que diz, vai agora para tal lugar e vai, vamos embora, vamos para o Iraque, vamos, Iraque? Vamos para onde? Eu estou falando, irmãos, algo assim muito sério. A gente conversa aqui com os pastores, a predisposição para o que der e vier, ainda que seja para pagar com a própria vida. Amém? Nosso chamado é para a eternidade. Então, Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é a recompensa de tudo. É deixar o corpo estar com o Senhor. Então, a igreja é isso, gente. A igreja é isso. Continua. Glória a Deus. E para concluir, aí no próprio versículo 13, diz assim, né? Que eles receberam como palavra de Deus, a qual também opera de forma o quê? Eficaz, na minha versão está eficaz, em voz, os que credes. Então, o interessante da igreja primitiva, em Tessalônica, foi, que nesses três sábados, ao ouvirem a palavra de Deus, como palavra de Deus, por boca do apóstolo São Paulo, eles agora decidiram acreditar, decidiram fazer disso, uma verdade. E foi uma igreja, muito gloriosa, uma igreja, que hoje, nós temos essa carta, que relata em todos os seus capítulos, né? A respeito da segunda vinda, nós conhecemos detalhes, a respeito da segunda vinda. Foi o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, nessa carta, então receba a palavra de Deus, por meio das pregações, dos cultos, e dos seminários, com a fé. Porque a fé, e a crença, que essa é a palavra de Deus, tornará você, um cristão eficaz. Amém? Tudo bom, pastor? tudo bem, Everton, nós queremos mais uma vez, louvar a Deus pela vida do Senhor. Glória a Deus, é que, eu voltei a pensar na oração, quando o Senhor falou, muito a isso, é uma oração, para alcançar, aquilo que Deus mais deseja, que é a obra da evangelização. orando aqui, o Espírito Santo falou, é meu coração, que um dia, o Senhor me deu, uma palavra, e essa palavra, que o Senhor me deu, eu reagi, vim aqui para Osasco, para uma igreja, que não tinha nada. Hoje, reverendo, a igreja viva, está, em sete cidades, aqui no interior, de São Paulo. Glória a Deus, em projeto, em templo, nós estamos, em três cidades, com Osasco, quatro cidades. Então, reverendo, aonde ter alma, talvez não tenha alma, no deserto, mas aonde ter alma, podemos, entrar e ganhar alma, e isso é a nossa missão, reverendo. E eu creio, que nesse seminário, nós temos aprendido muito, e estamos renovados, para uma nova fase, no nome de Jesus. É isso aí, vamos louvar a Deus, pela vida do pastor Humberto, vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração, para a gente, daqui a pouco, passar para outra característica, dos crentes, da igreja primitiva. Uma coisa, que eu quero, que vocês, prestem atenção, eles leiam a Bíblia, é que os cristãos, da igreja primitiva, eles, eles conseguiam, permanecer o que? Alegres. Não é isso? Isso, isso era o que? Era a manifestação de quem? Que é o, nós vamos entrar aqui também, no Espírito Santo, não é? Ninguém sai daqui hoje, sem nome do Espírito Santo, que é o responsável, por toda essa capacitação, não é isso? Sabe de uma coisa, uma das coisas, uma das maiores necessidades, nossa, é de experimentar assim, a alegria da salvação. Você tem experimentado, a alegria da salvação? Hein? A alegria da salvação? Você se lembra de Davi, quando ele, está, se reconciliando com Deus? Uma das orações de Davi, qual foi? Torna-me dar, a alegria da salvação. Então, nós vamos observar, que esses cristãos da igreja primitiva, estavam tão cheios do Espírito Santo, você vai ouvir sobre o Espírito Santo, que tanto manifestavam os dons espirituais, e frutos. Só para a gente ir pensando, dons espirituais, fala de capacitação, capacitação sobrenatural para execução de missões e tarefas. Então, o Senhor te capacita. Por favor, não fica com receio de se entregar, não. Não fique com receio de andar com o Senhor. Porque não é pela nossa força, é pela força dEle. Não é pelos nossos méritos, é pelo mérito dEle. E para realizar algo, não sou eu, é Ele que realiza em nós. Isso aí são os dons. Se Deus permitir, nós vamos dar uma pincelada nisso aqui. Mas o outro aspecto, que impressionava as pessoas naquela época, era o pastor Ailton, o caráter deles. Era o caráter. Eles foram transformados em novas criaturas. Entende? Então, manifestava nele o quê? O fruto do Espírito. Mas a boa notícia, é que o mesmo Espírito, que desceu lá, e entrou neles, também entrou em você, e entrou em mim, e entrou em nós.